E é o seguinte, o sonhar é uma revelação dos nossos mais íntimos e aparentes impossíveis desejos, não é verdade? Mas o que seria impossível, olha só o que eu estou falando, o que seria impossível para você, pode não ser para outra pessoa, que pode sonhar com você, não é? É assim que nós fazemos no quadro transformação, nós sonhamos junto com você, nós tornamos o seu sonho uma realidade. A nossa transformação é simplesmente passar a externar o que cada um tem de mais belo por dentro. Hoje foi a vez da Priscila, uma jovem senhora, mãe de seis filhos e de um alto astral admirável. Pertinho de entrar para os Enta, ela faz 40 anos esse mês, ela compartilhou com você em dia o seu sonho. E é esse sonho que nós veremos agora no quadro transformação desta segunda-feira. Vamos lá? O quadro transformação é o queridinho das nossas telespectadoras, afinal, quem não quer realçar a beleza? E a escolhida da vez é Priscila Sampaio, de 39 anos, moradora do bairro Coqueiral. Oi, meu nome é Priscila Sampaio, tenho 39 anos, moro aqui, sou moradora aqui do bairro Coqueiral e resolvi me inscrever no quadro transformação devido aos problemas e levantar a minha autoestima. Para algumas mulheres, ser promovida no trabalho, entrar na faculdade, terminar ou reatar um relacionamento, são motivos suficientes para repaginar o visual. E não é que a Priscila se encontra num desses motivos, é que ela reatou com seu marido após 4 meses de separação. Em 4 meses eu estava separada e reatei o casamento agora e quero me mostrar para mim mesmo que eu me amo e que eu quero renovar. Dona de casa e telespectadora assídua do Você em Dia sempre desejou ter um dia especial de beleza. Eu assisto sempre o quadro, né? E eu vejo a transformação. Eu queria mudar meu cabelo, ficar loira. Quero ficar poderosa, loira. Priscila nem imaginava que iria receber a notícia, que seria uma das escolhidas para o quadro transformação. E quando soube, não conteve a alegria e emoção. Oi, meu! Obrigada! Estou olhando para conhecer o ânimo da Michelle, que eu vejo sempre as transformações que o pessoal vai no ânimo. Muito feliz, a nossa escolhida segue com a equipe do Você em Dia para o ânimo Centro de Beleza, onde vai passar por um processo de mudança no visual. Ao chegar no ânimo, a empresária Michelle França recebeu Priscila com muito amor e carinho. Você vai ficar bem loura, loura. Eu estou aqui loura com a minha pele e confio no seu potencial. Então pronto, transformação com você. É. Detalhes acertados? Agora é com a equipe do Ânima, que com certeza vai deixar a Priscila ainda mais bela. Ah, gente, quando entramos em contato com a Priscila, a sua alegria foi contagiante. Nós ficamos tão felizes assim, juntamente com ela e esperamos muito por esse dia, na mesma empolgação que ela. O resultado a gente vê já já, você vai se surpreender. Ela ficou ainda mais linda, uma mulher maravilhosa, que tem uma energia incrível, viu? Já já a gente continua essa história. Mas agora é o seguinte, vamos saber como a Priscila ficou depois de um dia de cuidados especiais no ânimo Centro de Beleza? Ela que foi recepcionada pela nossa amiga, a Michelle França, ela que fez toda a condução e o profissional Anderson Fortunato fez a produção dela. Mais detalhes nós vamos conferir agora. É uma história emocionante e a gente ficou muito feliz com o resultado. Oi, Priscila! Oi, Priscila! Ficou maravilhosa! Gostou do resultado? Surpreendente! Eita, ui! Uma nova mulher? Azul! Sim! Transforma a dérima! Que legal, né gente? A gente confira de pertinho, saber da emoção, ver como as pessoas mudam e que isso faz tão bem, não é Priscila? É! Ai, eu tô tão ansiosa por essa oportunidade. Ai, meu Deus do céu! É o Priscila! Tô apaixonada! Amei! Gostou daqui do ânimo? Bom, ótimo tratamento. Anderson cuidou de mim o dia todo. E passou o dia todo naquela ansiedade, mais cansativo, mais valeu a pena. Tô aqui linda, gata, transformada, top! Quer dar um recado pra alguém, assim, especial? Pra as minhas colegas, né? Tá vendo aí, meninas? Me inscrevi, fui selecionada e estou aqui! Acreditem, é verdade! Tá vendo? Faça como a Priscila! Faça a sua inscrição, quem sabe você não vai ganhar um dia de rainha assim como ela, hein? Foi um desafio muito grande, né? O cabelo da Priscila era um cabelo que estava um pouco ressecado. Fizemos alguns tratamentos antes, protegendo o fio do cabelo. E assim fizemos essa nova técnica, que é tendência pro verão. É uma técnica da raiz mais esfumada, um cabelo que dá um aspecto mais natural com a raiz dela. E uns fios mais iluminados saindo dentro da raiz dela, sem você ver aquela raiz marcada. Algo mais esfumado, que tá super em alta. E aí, depois finalizamos, né? Fizemos uma bela make, colocamos um belo cílios, que foi a primeira vez que ela usou os cílios. Que ela falou, ai Anderson, tô me sentindo maravilhosa, né? Claro, depois que ela viu o resultado, né? Eu amei fazer parte desse trabalho no quadro Transformação, que é um quadro incrível. E o Anima está sempre à disposição, né? Pra contar esse tipo de história, como foi contada da Priscila. Então, eu quero agradecer muito a Michelle França pela oportunidade. E a toda a equipe, né? Porque tem toda uma equipe querendo não que me ajude. Eu tenho várias pessoas que estão comigo. Então, eu quero agradecer a todos do Anima. Gente, ela estava irradiante. O resultado foi maravilhoso. Esse é o momento de mudança, de valorização e de realização de sonhos. Nós do Você em Dia só temos a agradecer a confiança de quem sempre nos escreve. Participa, não desista. Essa é uma promoção que a gente faz questão de fazer também aqui, viu? São muitas mensagens. Juntamente com o nosso grande parceiro, o Anima Centro de Beleza, nós vamos atendendo aí aos sonhos, né? Ficamos muito felizes e em breve teremos mais transformação do Você em Dia, tá bom? Não perca a oportunidade. Você já pode se inscrever agora mesmo. Vai lá no Instagram do Você em Dia, manda sua mensagem, conta sua história. Quem sabe você não será próximo ou próximo, né? Nós recebemos também muitas cartinhas. Então, a forma que você encontrar de falar com a gente, mandando seu material, manda uma foto pra gente, diz o motivo de você querer tanto participar do quadro Transformação, tá bom?